E aí pessoal, hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí como fazer o som da TV sair no Home Teach, aí no caso aí nas caixas do Home Teach. Hoje em dia aí como a gente vê muita TV aí, tem a Netflix pra ver filme, que sai no som da TV aí, não sai, não fica muito bom aí a qualidade do som. E sair no Home Teach aí com certeza aí vai ficar aí uma experiência muito boa aí. Vocês vão precisar de um cabo P2 com RCA, que é esse cabo aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Esse P2 aí ele lembra aí aquela entrada do fone de ouvido. Vocês vão ter que conectar esse plug aí naquela parte de trás da TV, onde tem o desenho de um fone de ouvido mesmo. E a gente vai ver isso aí um pouco mais na frente aí. Esses dois pinos aí que vocês estão vendo aí, que é o áudio, esse vermelho e o branco. Que é esse cabo aí que vocês estão visualizando aí agora no momento. Esse cabo aí não é muito caro. Vocês vão pagar aí mais ou menos em média de R$20 a R$25 aí. Vão poder comprar nessas lojas de eletrônica, até mesmo em loja que vende computador aí. Com certeza você vai conseguir encontrar um cabo desse aí. E vale a pena comprar um cabo original pessoal, porque a qualidade da imagem aí, do som no caso aí, né? Vai ficar uma qualidade boa aí. Então vamos lá dando isso aí à videoaula. Esse aí é o meu DVD. Meu DVD não, meu Home Teach. É da Philips. E logo mais aí, eu vou mostrar pra vocês aí a parte de trás dele e as conexões na sequência aí. Se você tiver aí, no caso aí, um DVD em ATV com entrada ótica, também dá pra você fazer isso aí também. Mas vamos fazer com esse cabo aí. Como vocês podem visualizar aí, ó. Tem essa parte aí branca e vermelha. E aí tá o cabo que a gente viu aí no começo da videoaula aí. Vocês vão conectar aí o plug vermelho na parte vermelha. Vai conectar o plug aí, ó. Dessa forma. Essa parte branca aí, vocês vão estar conectando aí também na parte branca aí. Pronto. Conectado. Como vocês podem ver, vai ficar aí dessa forma aí, que vai ser a parte aí do áudio. A outra ponta lá do P2, a gente vai conectar, como eu já falei, na parte de trás lá da TV. E o que eu tava falando pra você, que é a saída ótica, é essa entrada aqui, ó. O meu Home, ele tem a saída, só que a minha TV não tem. Então, não dá pra mim fazer isso aí. Se você tiver aí a TV e o Home Teach de vocês, vocês podem dispensar esse cabo P2 RCA e utilizar aí só a saída, o cabo ótico. E o outro processo aí de instalação vai ser normalmente aí. Só vai mudar só o cabo só. Bom, mas vamos fazer aí com esse cabo aí RCA P2. Essa é a parte de trás da minha TV aí, como vocês podem estar visualizando. Esse aí é o cabo aí, novamente. Aí vocês já conectaram lá, como vocês viram lá, o cabo de áudio. Agora a gente vai conectar, como eu já falei aí, ó, que é o P2 aí, na entrada aí, que tem o desenho aí na TV de vocês de um fone de ouvido mesmo. Nesse momento a TV de vocês aí vai tá com som. A minha eu tirei porque eu tô gravando a videoaula. Vai tá com som, vocês vão conectar aí. A partir do momento que vocês plugar nessa entrada aí do fone, o que vai acontecer? A TV vai ficar muda. Ficando muda aí, vocês vão ligar o home teach de vocês. Vai ter que colocar aí na saída auxiliar do home de vocês aí. Que na sequência já vai sair já aí o som da TV aí, nas caixas de som aí do home teach aí. E vai ficar uma imagem bem legal aí, pessoal. Eu vou parar um pouco de falar aí, que tá passando aí o som aí. Vocês podem ver aí que fica bem legal aí, pode visualizar. Bom, é isso aí, então. E dependendo da TV de vocês aí, a minha quando eu pluguei, já foi automático já, o som já saiu direto. Dependente da sua TV aí, você vai ter que fazer uma configuração, que vocês vão ter que entrar lá na configurações da TV de vocês, e mudar o sistema de saída de som. Provavelmente aí vai tá na saída das caixas de som normal da TV, vocês vão ter que colocar na opção de saída externa. Que no caso aí, pra sair nas caixas de som do home teach. E desde já eu vou pedir pra quem puder se inscrever aí no meu canal aí, 519 Santana. Eu agradeço desde já. Essa aí é a página do meu canal. Se puder se inscrever aí, dar uma curtida no vídeo, dar uma força aí, que logo mais eu irei postar mais vídeos aí, a respeito aí de conhecimentos gerais, de vídeos tutoriais. E é isso aí pessoal. Quem quiser ver aí um outro vídeo que eu fiz, a respeito de como melhorar a imagem do aparelho de DVD de vocês, no caso aí, quem já tem um home teach, e talvez tenha aí um DVD no quarto, e quiser melhorar a imagem aí, ao invés de usar aí, aquele cabo de áudio de vídeo normal, que é o vermelho, branco, vermelho, vocês podem estar utilizando aí um cabo de vídeo componente aí, que a imagem vai ficar aí em 480 aí, vai melhorar bastante, a resolução da imagem. Como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um abraço, até a próxima.